Bom dia a todos. Estão todos me ouvindo? Estão todos me ouvindo? Sim. Ok, então temos nove pessoas participando, certo? Só um minuto aqui. Temos nove pessoas participando e eu vou começar a conferência a si mesmo. Só um minutinho, deixa eu ver. Olha só, eu disse para vocês o seguinte, eu disse para vocês antes de a gente começar essa webconferência que vocês estejam com os materiais de vocês em mãos, certo? Para fazer as devidas anotações, até mesmo porque nessa aula de hoje vai ser matéria nova para vocês. Eu preparei nessa aula de hoje a correção das provas, certo? Vocês lembram da prova que vocês fizeram a semana passada, do teste? Eu preparei a correção do teste para vocês, certo? E preparei também o conteúdo novo que a gente vai estar entrando agora. Aí eu tinha planejado fazer o seguinte, eu tinha planejado primeiro corrigir o teste, ok? E depois a matéria nova. Só que eu resolvi de última hora fazer o contrário, né? Por quê? Porque na sua webconferência é somente uma hora, né? E eu não sei se vai dar tempo de fazer as duas coisas. Então, eu vou começar pela matéria nova que eu acho mais importante. Aí o teste a gente corrige se der tempo, ok? Ok. Lembrando que os nomes de vocês que estão participando da webconferência estão sendo anotados, certo? E para aqueles alunos que participam da webconferência haverá pontuação extra, tudo bem? Que eu vou colocar aqui na lista de presença. Então, caso você tenha que sair mais cedo ou qualquer coisa, não saia da sala antes de colocar a sua presença aí no box, ok? Eu pretendo fazer chamada pelo menos umas duas vezes, tá bom? Para evitar que alguns alunos entrem na sala e fica só com o Google Meet ligado, mas às vezes não está participando. Às vezes deixa ele ligado e vai fazer outra coisa, tá? Então, eu pretendo estar fazendo chamada pelo menos umas duas vezes. Pessoal, a semana que vem, eu pergunto se todo mundo está me ouvindo, está me entendendo direitinho? Está todo mundo me ouvindo? Ok, né? Ótimo. Tá? Se quiser já ir escrevendo aí no box, pode escrever também, tá? Porque aí é o seguinte, a partir da semana que vem, eu gostaria de fazer a mesma coisa que a professora Nuber fez, que é fazer um sorteio de um brinde, tá? Como são muitos alunos, né? São oito turmas, então eu pretendo fazer um sorteio para os primeiros, um sorteio para os segundos e um para os terceiros. Somente para aqueles alunos que participarem da webconferência, tudo bem? Então, vou deixar esse aviso lá no grupo, ok? Ok, então deixa eu passar aqui para vocês a aula de hoje. Vamos ver se vai dar tudo certo, porque hoje eu estou fazendo por um esquema diferente, né? Vou transferir a janela do meu navegador para vocês. Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer. Ah, sim, achei. Só um minuto. Ok. Eu pergunto para vocês, se todos estão vendo uma janela aí, escrito Professor Hugo, sua apresentação. Todos estão vendo? Sim. Tá, beleza. Então, a aula vai ser através dessa janela aí, tá bom? Ok. Ok, então, a aula vai ser através dessa janela aí. Aí, é o seguinte, em alguns momentos, eu vou fazer alguns cálculos aqui, certo? Algumas continhas, e essa continha tem que sair na tela de celular de vocês. Aí, se não estiver saindo, se não estiver dando para enxergar, vocês me avisem, tá bom? Então, vamos começar aqui. Olha só, pessoal. O conteúdo aqui é o seguinte. Deixa eu pegar aqui. O conteúdo aqui é o seguinte. Gente, essa semana, a gente estará iniciando o conteúdo de Leis de Newton, tá? Leis de Newton. Só que, não tem como eu falar de Leis de Newton para vocês, se antes falar do conteúdo de aceleração, ok? Então, antes de entrar em Leis de Newton, eu preciso falar para vocês o que é aceleração. Porque Leis de Newton envolve força e envolve aceleração também, tá? Então, essa aula de hoje é sobre aceleração, ok? Olha só, vamos para as definições, certo? Vamos para as definições. Primeiro, a definição do que é aceleração. Eu vou voltar aqui e vou perguntar para vocês, eu vou tentar articular isso com vocês. Vamos tentar articular aqui. Aceleração, pessoal. Alguém se arrisca a dizer, sem precisar consultar em nenhum lugar, quando você ouve a palavra aceleração, o que vem na cabeça? Pode responder aí. Velocidade? Alguém? Mais? Aceleração? O que vem na cabeça de vocês? Tempo também. A minha vem com velocidade média, o tempo, né? Igual o David já falou. Não, para falar a verdade, está relacionado à velocidade. Veja bem. Vamos começar pela velocidade. O que é a velocidade? A velocidade, ela mede a rapidez de um movimento. Certo? Só isso. A velocidade é a rapidez de um movimento. Então, quando você, por exemplo, está lá no carro do seu pai, certo? E o carro está se movendo. Você olha lá no velocímetro, ele está medindo o quê? Ele está medindo a velocidade, ok? O quão rápido o carro está se movendo. A aceleração, ela é o quê? Ela é a mudança da velocidade. É o tanto que a velocidade vai mudar, certo? Então, vamos supor que seu pai pise ali no acelerador, ok? Aí, o que acontece? Ele pisando no acelerador, o carro vai andar mais rápido. Se você olhar para o ponteirinho, para o velocímetro, certo? Você vai ver o quê? Você vai ver que o velocímetro vai mudar a posição, certo? Indicando o quê? Indicando que a velocidade está mudando, certo? Então, todas as vezes que a velocidade muda, a gente tem aceleração, certo? Então, a aceleração é isso. A definição é essa. A aceleração é mudança de velocidade, ok? Então, todas as vezes que a velocidade... Mesmo que a aceleração diminua... Mesmo que a aceleração diminua. Todas as vezes que a velocidade muda, tem aceleração, tá? Então, aceleração é mudança de velocidade. A gente vai ver isso mais na frente. Eu não vi aí quem perguntou, mas a gente vai ver isso mais na frente. É o seguinte. Quando a aceleração aumenta... Perdão. Quando a velocidade aumenta, quando a velocidade aumenta, a aceleração tem um valor positivo. Quando a velocidade diminui, a aceleração tem valor negativo, certo? Mas, em ambos os casos, a aceleração é mudança de velocidade. Se mudou a velocidade, tem aceleração, certo? Ok. Então, essa é a definição, tá? Agora, vamos aqui para as definições formais. Isso é, se você consultar num livro de física o que é aceleração, você vai ver isso aqui, ó. Leia aqui o primeiro tópico aqui, ó. Eu vou pedir para que alguém leia para mim, porque assim eu mantenho todo mundo acordado, tá? Alguém leia para mim, por favor. O primeiro tópico. Definição. A aceleração significa mudança de velocidade. Isto é, o quanto a velocidade muda em um intervalo de tempo. Exatamente. Então, aceleração significa mudança de velocidade, né? Notando que ela muda no intervalo de tempo, ok? Vamos pegar um intervalo de tempo de um segundo, certo? Vamos supor que em um segundo, em um segundo, a velocidade mudou muito. Então, a aceleração vai ter um valor grande. E vamos supor que agora, em um segundo, a velocidade mudou pouco. Então, a aceleração vai ter um valor pequeno, certo? Então, o valor que você vai dar para a aceleração, ela vai depender do quão rápido a velocidade vai mudar, ok? Tá. Alguém pode ler o segundo tópico aí para mim, por favor? Outra pessoa. Deixa eu escolher aqui. Se vocês não lerem, eu vou escolher. A fórmula usada para aceleração é a razão, que é a divisão da mudança de velocidade por intervalo de tempo. Se expressarmos matematicamente, teremos... Aí está escrito. ...aceleração igual a... Exatamente. Esse triângulozinho aqui, é uma letra grega, certo? Esse triângulozinho aqui significa delta, tá? Então, olha só, ele fala o seguinte. Ele fala que a aceleração, a fórmula que você usa para medir a aceleração, é a divisão da mudança da velocidade por intervalo de tempo, certo? Aí está. Então, a divisão da mudança de velocidade pelo intervalo de tempo. Aí você olha na fórmula aqui de baixo. Olha a definição aqui, a fórmula aqui embaixo. Perdão. A aceleração é igual a delta V sobre delta T, certo? Esse triângulozinho que você está vendo, esse triângulozinho... Alguém está pedindo para entrar só um minuto? Bom dia, Adriana. Então, olha só, esse triângulozinho que você está vendo antes do V, esse triângulozinho é uma letra grega, ela significa delta, tá? Então, a aceleração é delta V sobre delta T. O que é que significa esse delta mesmo? Eu não sei se vocês lembram, mas lá quando a gente começou a estudar a cinemática, toda vez que uma grandeza física muda de valor, certo? Você tem um delta. Então, delta significa variação, tá? Delta significa variação, significa mudança. Então, a aceleração é a variação da velocidade dividir pela variação do tempo. Deixa eu passar aqui para o próximo. Ok? Então, nesse próximo slide eu explico isso. Olha só. Então, está escrito o seguinte. Nesta fórmula, que fórmula que é? Aquela fórmula anterior. Essa fórmula aqui, ó. Então, ele explica. Nesta fórmula, a delta V significa variação da velocidade. Ok? E delta T significa variação do tempo ou intervalo de tempo. Tudo bem? Aí, ele diz o seguinte. No próximo tópico aqui, ó. Ele diz, a variação da velocidade pode ser calculada fazendo-se a velocidade final menos a velocidade inicial. E a variação do tempo pode ser feita fazendo-se tempo final menos o tempo inicial, tá? Ok? Então, a variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. E a variação do tempo... Só existe essa fórmula? Oi? Exatamente. Só existe essa fórmula? Não entendi. Só existe essa fórmula mesmo, não é? Essa daqui é a fórmula mais simples que você tem para calcular a aceleração. Agora, você está falando dessa... De qual a fórmula? Do slide anterior ou desse slide aqui? Da do anterior. Ah, sim. Aquela lá é a fórmula mais simples, tá? Que a gente vê aqui no ensino médio. Mas, mais na frente, vocês vão ver que há outras formas. Tudo bem? Tá, pessoal? Então, olha só. Esse delta V aqui, ó. Então, ela é a velocidade final menos a velocidade inicial. Certo? Então, essa é a variação da velocidade. E esse delta T é o tempo final menos o tempo inicial. Ok? Aí, você deve perguntar o seguinte. Deixa eu aceitar a Isabela aqui. Bom dia, Isabela. Ok? Bom dia, professor. Então, pessoal. Então, recapitulando aqui. O delta V é sempre a velocidade final menos inicial. E o delta T é o tempo final menos inicial. Todas as vezes que você vê um delta na física. Memoriza isso. Todas as vezes que você vê um delta na física, é sempre o final menos o inicial. Tá? Por exemplo, deixa eu pegar um assunto aqui que não tem nada a ver com a aula de hoje. Temperatura. Certo? Lá no segundo ano, quando vocês forem estudar temperatura, certo? Vocês vão ver lá um delta T de temperatura. O que seria o delta T? Seria a temperatura final menos inicial. Entenderam? Então, todas as vezes que você vê um delta na física, é o final menos o inicial. Tá? Memoriza isso para sempre. Tá? Aí, é o seguinte. Deixa eu fazer aqui um teste com vocês, então. Ok? Vamos supor o seguinte. Vamos supor que o seu carro esteja a uma velocidade inicial de 50 km por hora. Ok? 50 km por hora. Aí, o que acontece? Essa velocidade já sofreu uma mudança, ela sofreu uma alteração e vai para 70 km por hora. Eu pergunto, qual é o valor do delta V? Às vezes, pessoal, nem precisa jogar na fórmula. Às vezes, dá para fazer de cabeça. Porque o delta V não é a mudança. Às vezes, você nem vai precisar usar essa fórmula aqui, ó. Ó, o seu carro estava a 50 km por hora. De repente, ele sofre uma aceleração e vai para 70 km por hora. Qual que é o valor do delta V? Qual foi a variação da velocidade? A velocidade variou quanto? A velocidade mudou quanto? Mudou 20 km? Mudou 20, não é? Precisou jogar na fórmula? Não precisou. Essa fórmula que vocês estão vendo aqui, ó, é uma fórmula bem simplesinha. Às vezes, você nem precisa usar ela porque você vai saber fazer de cabeça. Então, se você souber fazer de cabeça, não precisa usar a fórmula, tá? Agora, se você estiver na dúvida, use, tá? Detalhe, eu não vi quem respondeu. Eu respondeu que o delta V foi 20. Então, como é que eu sabe que foi 20? 20 foi o tanto que mudou, né? De 50 km para 70, a velocidade mudou 20. Então, eu sou o delta V. Mas, às vezes, vai acontecer desse delta ser negativo. Por exemplo, deixa eu pegar um segundo exemplo. Vamos supor que o carro lá do seu pai esteja a 130 km por hora. depois, ele começa a frear, aí a velocidade vai de 130 para 90. Qual que é o valor do delta V? Menos 40. Menos 40, né? Então, por quê? Porque você sabe que de 130 para 90, ele tem que diminuir 40, não é? Então, o delta V, no caso, foi menos 40. Exatamente, tá? Então, se você souber, se você tiver segurança de fazer de cabeça, nem precisa fazer essa continha, tá? Tá? Ficou claro? Posso passar? Ok. Deixa eu passar aqui para o próximo, ok? Ah, tá. E a mesma coisa com o delta T. O delta T é só o intervalo de tempo, a variação do tempo. Às vezes, você nem precisa fazer continha, tá? Deixa eu aqui passar para o próximo. Ok. Presta atenção nisso aqui. Eu quero que alguém leia aqui para mim, por favor. Uma pessoa diferente. Deixa eu ver aqui. Se vocês não se voluntariarem, eu vou escolher. Tailine. Tudo bem, Tailine? Tailine, tá aí? Tailine? Gente, será que ela está viva? Estou. Ah, tá. Leia para mim, por favor. Espera aí, Tailine. Estava dormindo, Tailine? Não. Definição? É que o negócio sumiu aqui, pessoal. Tá, deixa eu ler aqui. Aí você lê o próximo, tá? Eu leio aqui, ó. Há várias unidades de medida para aceleração. Como o metro por segundo quadrado. Aí tem um símbolo aqui. Vocês estão vendo o símbolo? O quilômetro por hora quadrado. Tá aqui o símbolo. A milha por hora quadrada. Tá aqui o símbolo. O pé por segundo quadrado. Tá aqui o símbolo. Então, pessoal, as unidades de medida para aceleração são várias, tá? São várias. Porém, somente uma delas é do sistema internacional. Qual que seria a unidade de medida do sistema internacional? Eu tiro o slide aqui para vocês responderem. Metros por segundo quadrado. Metros por segundo quadrado. Por quê? Como é que você sabe disso? Porque se vocês forem lembrar lá as unidades de medidas que são do sistema internacional, você sabe que o metro é do sistema internacional. Você sabe que o segundo é do sistema internacional também, não é? Então, a unidade de medida para aceleração, ela tem que envolver o metro e tem que envolver o segundo. Então, olha só o que diz aqui no tópico aqui embaixo. No sistema internacional, a unidade de medida é o metro por segundo quadrado, tá? Então, são várias unidades de medida, ok? Para aceleração, mas só que no sistema internacional é o metro por segundo quadrado. Eu não sei se você, se alguém voou naquelas aulas anteriores, né? Não sei se vocês estão, mas assim, o que é o sistema internacional? É o sistema padrão de unidade de medida, tá? É o sistema utilizado pelos cientistas, ok? Então, os cientistas geralmente usam metros por segundo quadrado. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Ok. Taylin, você pode ler aqui, por favor? Um carro se move por uma rua com a velocidade igual a seis metros por segundo. O motorista, então, acelera a uma taxa constante durante um período de cinco segundos, fazendo o carro mudar a sua velocidade para dez metros por segundo. Determine. Neste intervalo de tempo, qual foi a variação da velocidade? Qual foi o intervalo de tempo? E qual foi a aceleração em unidade do SI? O que é SI? Sistema Internacional, né? Então, ele quer o quê? Ele quer a aceleração em unidades do Sistema Internacional. Pessoal, todo mundo está vendo aqui até ali no meu celular? Mexendo? Sim. Ok, então vamos resolver essa daqui, ó. Olha só, então vamos primeiro extrair os dados, né? Então, vou escrever aqui, ó, dados, ok? Antes de resolver qualquer problema de física, você sempre tem que extrair os dados, porque assim você consegue organizar o seu raciocínio. Ah, Hugo, mas eu sou fera, eu não preciso disso. Tudo bem, mas parabéns, você não precisa, tá? Mas eu aconselho todo mundo fazer isso, porque assim você organiza o seu raciocínio, tá? Então vamos para os dados. Olha só, quais são as informações que ele deu? Leia aqui, você vai ver que ele tirou a velocidade inicial, não é? Olha o que ele diz, é de um carro, se move por uma rua com velocidade igual a seis metros por segundo. Essa velocidade aí, é a velocidade que ele estava antes, não era? Então isso aqui vai a velocidade inicial. Então eu coloco aqui, velocidade inicial é igual a seis metros por segundo. O que mais? É, velocidade, aí eu disse o seguinte, o motorista então acelera uma taxa constante durante um período de cinco segundos. Opa, esse período de cinco segundos é nada mais nada menos que o intervalo de tempo, né? Então eu já te dei o intervalo de tempo aqui, vou colocar aqui, delta T é igual a cinco segundos. Tá dando para ler, pessoal? Tá, né? Ok. Aí é o seguinte, ele fala que nesses cinco segundos, enquanto o motorista acelerou, a velocidade mudou para dez metros por segundo. Opa, se a velocidade mudou para dez metros por segundo, então essa velocidade é a velocidade final, não é? Então eu vou colocar aqui, velocidade final é igual a dez metros por segundo. Aí pergunta, deixa eu selecionar aqui, ok, então esses aqui são os dados. Aí pergunta o seguinte, letra A, qual foi a, nesse intervalo de tempo, qual foi a variação da velocidade? Ah, gente, a variação da velocidade, que eu estou pedindo na letra A, você consegue fazer de cabeça, não consegue? Mas vamos usar a formulazinha bem rapidinho aqui. Então fica assim, a variação da velocidade, delta V, não é igual a velocidade final menos a velocidade inicial? É, não é? Então eu vou colocar aqui, velocidade final menos a velocidade inicial, ok? Vou passar bem rápido aqui, senão vocês vão ficar com sono, porque isso aqui é muito simples, né? Então delta V é igual, qual que é a velocidade final? Olha aqui no cantinho, dez metros por segundo, né? Então vai ficar assim, dez, menos a velocidade inicial, que é seis metros por segundo. Então vai ficar assim, menos seis, ok? Então delta V é igual a quatro, ok? Qual que é a unidade medida? Pode ir direto? Oi? Pode fazer direto. Pode fazer direto, Ah, tá bom. Pode fazer direto, tá? Então a letra A está respondida, ok? Deixa eu ver aqui, deixa eu até circular aqui. Coloca no dentro do quadradinho, que é bonitinho, né? Pronto. Agora vamos para a letra B. Ah, pessoal, é uma complicação manusear isso aqui, né? Porque eu não tenho uma caneta touchscreen, se eu tivesse uma caneta touchscreen, ficava mais fácil manusear a tela do meu celular. A tela do celular é pequenininha, né? Deixa eu dividir a tela aqui, ok. Ok, e vamos para a letra B, rapidinho. B. Ô, Mugo. Oi? A Letícia está tentando entrar na sala, não está conseguindo. Agora que... Ah, não. Vou permitir. Letícia? Mas por que será que não... É, a Letícia. Não estava dando certo para ela? Ela já entrou antes? não está autorizando. Eu não estou ouvindo o nome dela aqui, não está aparecendo para mim. Tá? Ah, agora apareceu. Apareceu agora. Apareceu agora. Bom dia, Letícia. Vamos agora para a letra B. Oi? Vamos agora para a letra B. Então, a letra B quer saber qual foi o intervalo de tempo. Não precisa nem fazer cálculo, né? O intervalo de tempo é igual a 5, não é isso? Você não falou que foi durante um período de 5 segundos? Então, o intervalo de tempo é igual a 5, segundos, ok? E vamos agora para a letra C. A letra C pergunta qual foi a aceleração em unidades do SI, certo? Então, qual a aceleração? Veja que essa aceleração é em metros por segundo quadrado, não é? Então, a gente é só jogar na fórmula. Vai ficar assim, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Fez aqui. Pronto. Então, letra C. A aceleração é igual a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Aqui, pessoal, só quero fazer uma observação seguinte. Olha só, a variação da velocidade que está aqui, ó, deixa eu pegar um pincel de outra cor aqui, a variação da velocidade que está aqui, ó, eu vou jogar ela em metros por segundo, não vou? A variação do tempo, eu vou jogar ela em segundos, ok? Se você jogar a variação da velocidade em metros por segundo, e se você jogar o ΔT em segundos, automaticamente, o valor da aceleração já vai estar em metros por segundo quadrado, tá? Porque essas unidades aqui já são coerentes, ok? Agora, vamos supor que eu tivesse dado para você a velocidade em quilômetros por hora, certo? Vamos supor que essa velocidade aqui, ó, que eu tivesse dado para você, no enunciar, estivesse em quilômetros por hora. Aí, o que é que ia acontecer? Se você jogasse o valor aqui em quilômetros por hora, certo? O ΔT tinha que estar em horas, ok? Mas só que se você jogar a velocidade aqui em quilômetros por hora, o ΔT em hora, a aceleração não vai ficar em metros por segundo ao quadrado, ela vai ficar em quilômetros por hora ao quadrado, ok? Então, para que a sua aceleração fique em metros por segundo ao quadrado, essa velocidade aqui em cima tem que estar em metros por segundo e esse tempo aqui, ó, tem que estar em segundos, tá? Lá mais adiante, no próximo slide, a gente vai ver um exemplo em que a sua velocidade, a velocidade que eu dei, ela não está em metros por segundo, ela está em quilômetros por hora. Aí, você vai ter que fazer a conversão para metros por segundo para jogar na fórmula, o resultado vai cair direto em metros por segundo ao quadrado. Vocês entenderam? Quer que eu repita? Professor, então, eu posso transformar em metros por segundo, não interfere em nada não, né? Exatamente, se eu te der a velocidade em quilômetros por hora, certo? E eu pedir a aceleração em metros por segundo ao quadrado, aí o que acontece? Você vai ter que converter a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, tá? Só assim, a sua aceleração quer em metros por segundo ao quadrado, entendeu? Então, olha só, repetindo aqui, está vendo essa velocidade aqui? Essa velocidade que eu estou jogando aqui, ela está em metros por segundo, não está? Esse Δt, ele está em segundos, não está? Se você jogar essa velocidade em metros por segundo e esse Δt é em segundos, automaticamente, a aceleração já cai em metros por segundo ao quadrado, ok? Automaticamente, ela já cai em metros por segundo ao quadrado, tá? Então, eu vou colocar aqui os valores, ó, deixa eu pegar aqui o pincel, então, vai ficar assim, uma aceleração é igual a variação da velocidade que a gente tem, né? A gente calculou aqui em cima, cadê ela? A variação da velocidade é igual a 4, não é? Então, vai ficar assim, 4, 4 metros por segundo, Dividido pelo Δt, qual que é o valor do Δt? A gente tem aqui em cima, Δt é igual a 5, né? Então, 4 dividido por 5, ok? Quer igual a quanto? Quanto que é 4 dividido por 5? 0,8? É isso, né? 0,8. 0,8 o quê? Ah, ficou feio o meu 8 aqui, rapidinho, deixa eu só dar uma consertada aqui. 0,8. 0,8 o quê? Bem, a velocidade, metros por segundo ao quadrado, né? Porque a velocidade está em metros por segundo, e o Δt está em segundos. Então, automaticamente, a aceleração já cai em metros por segundo ao quadrado, ok? Se esse Δv estivesse em quilômetros por hora, e esse Δt estivesse em horas, aí a aceleração já cairia em quilômetros por hora ao quadrado, ok? E se essa velocidade aqui, tivesse em milhas por hora, e esse Δt estivesse em horas, ia cair em quê? A aceleração ia cair direto em quê? Milhas por hora ao quadrado. Exatamente. Então, você está vendo que as unidades têm que ser coerentes. Pessoal, ficou claro? É simples o cálculo, não é? Da aceleração. Vamos para o próximo? Deixa eu fazer aqui, passar para o próximo slide. Agora, uma pessoa diferente, vai ler para mim, por favor. Alguém, se voluntaria? Letícia? Vou ler, então. Em uma rodovia, um automóvel possui velocidade de 80 km por hora. Para ultrapassar um caminhão, o motorista acelera de tal forma que a velocidade muda para 100 km por hora em 4 segundos. Letra A. Neste intervalo de tempo, qual é a variação da velocidade em quilômetros por hora? Letra B. Neste intervalo de tempo, qual foi a variação da velocidade em... Em metros por segundo? É. Letra C. Qual foi o intervalo de tempo? E letra D. Qual foi a aceleração em unidades de S? Ok, ok. Pessoal, então vamos lá. Deixa eu responder essa aqui e a próxima vocês fazem, tá bom? Então, olha só. Eu falo o seguinte, vamos primeiro aqui extrair os dados, certo? Vou colocar bem rápido aqui para vocês. Ah, então vou colocar aqui dados. Opa. Pincel. Dados. Ok, então vou colocar aqui, velocidade inicial. A velocidade inicial nós temos? Temos, né? Ele fala que a velocidade inicial, olha só, ele fala que em um rodovio o automóvel possuía a velocidade de 80 km por hora, né? Então, vou colocar aqui, ó. 80 km por hora. Ok? Só que a gente sabe que lá na frente a gente vai ter que usar o metro por segundo, não é? Então, já vamos converter aqui de km por hora para metro por segundo. Como é que eu converso de km por hora para metro por segundo? Vocês estão lembrados? Com a regra de 3. Divido por 3, irmão. 6, né? Ou eu uso a regra de 3 ou eu simplesmente divido por 3,6, tá? Então, vamos dividir aqui por 3,6 que é mais rápido. Então, deixa eu ver aqui quanto que fica. Deixa eu fazer aqui no... 80 dividido por 3,6. Vai dar 22,22, tá? Então, vai ficar assim, ó. 22,22. O quê? Métros por segundo, né? Métros por segundo. A letra não fica muito legal, né? Mas é o recurso que a gente tem. Essa é a velocidade inicial. Vamos para a velocidade final. Velocidade final, será que dá? Velocidade final. Opa. Vamos lá. Velocidade final. Tá apagando sozinho. Velocidade final é igual a... Qual que é a velocidade final? Eu falo aqui que foi de 80 para 100, né? Então, a velocidade final é igual a 100. quilômetros por hora. Ok? 100 quilômetros por hora. Mudando para metros por segundo, fica como? Alguém já fez? Faz aí. 100 dividido por 3,6. 100 dividido por 3,6. Vai dar 27,77, tá? Então, vai ficar assim, ó. 27,77. Deixa eu agilizar aqui. 27,77 metros por segundo. por segundo, ok? Ok. Então, essas são as velocidades finais iniciais. O que mais? Ah, o Δt. O Δt tá aqui, ó. Δt é 4 segundos. Então, Δt é igual a 4 segundos. Ok? Pronto. Aí, pergunto o seguinte. Nesse intervalo de tempo, qual foi a variação da velocidade em quilômetros por hora? Então, vamos responder aqui a letra A. Gente, nem preciso fazer cálculo, né? Vamos ser maduros. Preciso fazer cálculo? Se mudou de 80 para 100, então a variação foi quanto? A variação foi de 20, né? Então, a variação da velocidade... Nem preciso fazer final menos inicial. A variação da velocidade é igual a... 20 km por hora. Por hora. Pronto. Essa é a variação da velocidade, tá? Ele pediu 1 km por hora, não foi? Agora, eu pergunto o seguinte. Nesse intervalo de tempo, letra B, nesse intervalo de tempo, qual foi a variação da velocidade em metros por segundo? Deixa eu fazer aqui, puxar uma outra folha. Pronto. Letra B. Qual foi a variação da velocidade? Participa aí, gente. Qual foi a variação da velocidade em metros por segundo? Vocês lembram qual era a velocidade final e a velocidade inicial? Olha só. Dá uma olhada aí. A velocidade final em metros por segundo é 27,27. A velocidade inicial é 22,22. Então, a variação da velocidade em metros por segundo vai ficar assim, ó. Vai ficar a velocidade final menos a velocidade inicial, que é igual a quanto? Que é igual a 27,27 menos 22,22,22, tá? Eu vou fazer rapidinho aqui. Vai ficar assim, ó. 27,27 menos 22,22. E isso aí vai dar 5,05, né? 5. Exatamente. Então, a variação da velocidade é igual a 5,27... É 27,27 ou 27,77? Deixa eu ver aqui. 27,77, né? É 27,77. É isso mesmo. Vou colocar aqui um 7. Vou rabiscar aqui por cima. Ok? Ó. Apagou sozinho. Ok. Então, vai dar 5,55. Ok? Deixa eu apagar aqui. Porque aqui é sempre complicado pegar essa borracha aqui. Então, vai ficar 5,55. Unidade metida é 1 metro por segundo, né? É 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. Pronto. Então, tá respondida a letra B. Vamos agora para a letra C, né? O que eu estava pedindo mesmo na letra C? Aí vocês veem a mensagem toda que chega para mim. Professor, mas por que eu não fico 1 metro por segundo ao quadrado? Não, porque isso é a velocidade, né? Está vendo aqui? O que eu estou calculando? O delta V. Eu ainda estou na letra B. Olha só. Vamos voltar aqui na letra A. O que eu pedi na letra A? É que é saber qual foi a variação da velocidade na letra A. Qual foi a variação da velocidade em quilômetros por hora. Não é isso? Letra B, que a gente está fazendo agora. Ele quer saber qual foi a variação da velocidade, só que agora em metros por segundo. Isso é o que tanto que a velocidade mudou em metros por segundo. Agora, então, você está perguntando por que não é metros por segundo ao quadrado? Porque eu não estou calculando a aceleração. Metros por segundo ao quadrado é só quando eu estiver calculando a aceleração. Lembre-se que as unidades de medida de velocidade é metros por segundo. A unidade de medida de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Ok? Tá. Letra C. Letra C é fácil, né? Letra C, ele só quer saber o quê? Qual foi o intervalo de tempo? O intervalo de tempo é 4 segundos, né? Então, coloque aí. Intervalo de tempo é igual a 4 segundos. Você já tira o resultado direto do enunciado sem fazer nenhuma continha, né? E por último, a letra D, certo? Ele quer saber qual foi a aceleração em unidades do SI. Então, vamos fazer aqui a letra D. Ele quer saber qual que é a aceleração em unidades do SI. Então, vai ficar assim, ó. Aceleração é igual à variação da velocidade dividir pela variação do tempo. Bem, se ele quer a aceleração em unidades do SI, então, ele quer a aceleração em metros por segundo quadrado. Se ele quer a aceleração em metros por segundo quadrado, essa velocidade já tem que estar em metros por segundo, não é isso? E o tempo tem que estar em quê? O tempo tem que estar em segundos. O tempo tem que estar em segundos. Então, vai ficar assim, ó. A aceleração é igual ao delta V. Qual que é o delta V? 5.55, não é? M metros por segundo. A gente acabou de achar aqui em cima, ó. Ok? E o delta T é 4. Então, 5.55 dividido por 4. O que vai dar... Vou fazer aqui, deixar na calculadora, que é mais rápido. 5.55 dividido por 4. Vai dar 1.38. Tá? 1.3875. Opa! Então, vai ficar... 1.3875. Às vezes, ele trava. Principalmente, quando chega mensagem do WhatsApp, eu não posso deixar o WhatsApp desligado, porque sempre tem gente me chamando, né? Às vezes, é aluno que quer entrar. E agora, ele travou. Deixa eu puxar isso aqui para baixo. Ah... Ah... Ok. Então, pessoal, vai dar... Anota aí, não vai dar para colocar aqui na tela, mas anota aí, vai dar 1.3875. Só detalhe, vocês estão anotando tudo? Estão, né? Ah, isso aqui vai começar a mandar mensagem toda hora. Ok. Então, vamos para o próximo slide, tá? Então, vai dar 1.3875, tá? Agora, esse aqui, pessoal, esse exemplo aqui, ó, eu quero que vocês façam, tá? Deixa eu passar aqui, ó. Exemplo 3. Pessoal, 1 minuto e meio tá bom para vocês? Vocês acham que vocês conseguem fazer 1 minuto e meio? Esse aqui? Deixa eu dar um verificado aqui. Ana Carolina tá aí? Tô sim, professor. Antônio Sandino? Antônio? Antônio não, né? Davison? Davison? Tá aí, né? Emanuela? Tô aqui. Fernando? Tô aqui. Raul? Tô aqui. Kedsson? Tô aqui. Kessley? Vai fazendo aí, tá? Tô aqui também. Letícia? Tailine? Tô aqui. Wellington? Tô aqui. Tô aqui, mas tá faltando o Hudson também. O Hudson? Não chamei o Hudson, né? Tá aí, né? Ok. O Antônio que sumiu, né? Tá bom. O que foi? Tá aí, né? Ok. Então, pessoal, um minutinho pra fazer isso aí, tá bom? Aí, quem obtiver algum resultado, já vai me falando aí. Vamos ver quem consegue primeiro. Ah, aqui eu esqueci de colocar a unidade metida, né? É um metro por segundo ao quadrado. Pronto. 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 Alguém já achou? Ah, achei. Ah. Quando que deu o seu... Foi a Letícia? Não, a Kessley. A variação da velocidade foi de menos um metro por segundo e a aceleração foi menos zero vírgula dois metros por segundo ao quadrado. Exatamente. Vamos ver aqui, ó. Então, olha só. Deixa eu extrair os dados aqui rapidinho. Ok? Então, olha só. Uma bola é colocada para rolar em uma superfície plana. No instante inicial, a velocidade da bola era de dois metros por segundo. Então, vamos lá. A velocidade inicial dela, certo? Então, é dois metros por segundo. Coloca aqui. Velocidade inicial é igual a dois metros por segundo. Aí, eu falo o seguinte. Após cinco segundos, a velocidade da bola é de um metro por segundo. Então, olha só. A velocidade final da bola passa a ser igual a um metro por segundo. Isso no instante de quanto tempo? No instante Δt. igual a cinco segundos. Cinco segundos, ok? Então, esses daqui são os dados. Pronto. Aí, agora é só fazer os cálculos. Então, vou responder aqui a letra A, certo? Na letra A, eu pergunto o seguinte. Vou aqui, letra A. Na letra A, eu pergunto o seguinte. Nesse intervalo de tempo, qual foi a variação da velocidade? Bem, a variação da velocidade, se você não consegue fazer de cabeça, vai ficar assim. A variação da velocidade é igual, sempre o final menos o inicial. Velocidade final menos a velocidade inicial. Menos a velocidade inicial. Ok? Então, a variação da velocidade, ela vai ser igual, olha aqui para os dados. A velocidade final é igual a um, né? A velocidade final é igual a um e a velocidade inicial é igual a dois. Então, vai ficar assim, ó. Um menos dois. Então, a variação da velocidade... Ah, até a linha é difícil de escrever. Então, a variação da velocidade é igual a menos um metro por segundo, tá? Então, a velocidade variou para menos. E é verdade, se você olhar no enunciado, né? A velocidade diminuiu. Agora, vamos para a letra B. Ok. Letra B. Quer saber qual foi a aceleração em unidades do SI. Então, quer saber qual foi a aceleração em metros por segundo quadrado, tá? Então, vai ficar assim, ó. Então, a aceleração é igual a variação da velocidade dividir pela variação do tempo. Então, vai ficar a aceleração é igual... A variação da velocidade foi menos um, né? Então, vai ficar assim, ó. Menos um dividir pela variação do tempo, que é igual a cinco segundos, né? Então, menos um dividido por cinco. Não quer escrever? Cinco. Ok? Que vai dar... Menos 0,2? Sim. Menos 0,2 o quê? Métro por segundo quadrado. Métro... Opa, tá difícil escrever. Métro por segundo quadrado, ok? Como é que eu sei o que é metro por segundo quadrado? Simples. Essa... Eu gosto de ficar sempre repetindo, né? Pra... Caso alguém tenha perdido. Essa velocidade eu coloquei em metros por segundo, não foi? E esse ΔT aqui eu coloquei em segundos? Então, a aceleração tem que cair direto em metros por segundo quadrado, ok? Ok. Vamos para o próximo... Vamos para o próximo... Exemplo 4. Deixa eu ver quantos exemplos ainda faltam. Só um minuto aqui. Ah, sim. Vai dar tempo de ver tudo que a gente queria, tá? Deixa eu só passar para a próxima folha de papel aqui. Ok. Então, vamos para o exemplo 4. Exemplo 4... Deixa eu escolher uma aqui. Antônio Centino, você lê pra gente, por favor? Exemplo 4. Sim. Pode alisar? Sim. Uma bola de gude é colocada para rolar sobre uma calçada. Ela é aposentada para frente com velocidade inicial até 4 metros por segundo. E diminui sua velocidade gradualmente até parar. Ok. As perguntas também? Não, aí primeiro nós vamos estrair os dados aqui, né? Então, vamos lá. Então, olha só. Dados. Dados. Olha só. Quais são as informações... Os dados são todas as informações numéricas, né? Então, olha só. Ele diz o seguinte. Ele diz que ela é projetada com velocidade inicial de 4 metros por segundo. Opa. Então, velocidade inicial... A velocidade inicial eu tenho. É igual a 4 metros por segundo. O que mais? Ele fala que a bola de gude vai diminuir na velocidade até parar. Então, se ela parou, pessoal, a velocidade final dela vai ser quanto? Zero. Zero, né? Então, a velocidade final é igual a zero metros por segundo. Ok? Ok. Aí, eu falo o seguinte. Nesse intervalo de tempo... Deixa eu ver aqui. Nesse intervalo de tempo, qual foi a variação da velocidade? Então, eu estou perguntando qual foi a variação da velocidade. Ok? Nós não sabemos. Tá? Então, vamos responder aqui a letra A. Letra A. Dá para fazer de cabeça, não dá? Qual foi a variação da velocidade? Estava 4 metros por segundo e diminuiu até zero. Então, a variação da velocidade é quanto? Menos 4. Menos 4, né? Por que eu sei que é menos 4? Porque eu sei que diminuiu 4 para menos, não foi? Estava com 4 metros por segundo e foi para zero. Então, diminuiu 4 para menos. Agora, se você não quiser fazer de cabeça, usa a formulazinha aqui. A variação da velocidade é igual a velocidade final menos a velocidade inicial, VI. Outra indifícil. Pronto. Aqui é um I. Não quer escrever I. Pronto. Então, vai ficar assim. A variação da velocidade é igual... Velocidade final, zero. Velocidade inicial, 4. Então, a variação da velocidade só pode ser igual a zero menos 4, vai dar menos 4. Então, menos 4 metros por segundo. Pronto. Lembrando que a variação da velocidade é em metros por segundo, não é metro por segundo quadrado. Ok? Ok. Vamos para a letra B? Vamos. Rapidinho que já são 8,50. Letra B. Na letra B, quer saber o seguinte. Se todo movimento durar 10 segundos, qual será a aceleração? Então, é só usar a fórmula, né? A aceleração é igual a variação da velocidade dividir por variação do tempo. Então, a aceleração será igual... Qual é a variação da velocidade? A gente acabou de achar. Menos 4. Qual é a variação do tempo? Ele está falando que em 10 segundos, né? Então, menos 4 dividido por 10. Quanto é menos 4 dividido por 10? Menos 0,4. Menos 0,4, né? Menos 0,4, o quê? Metros por segundo quadrado. Metros por segundo quadrado. Pronto. Pronto. Menos 0,4 metros por segundo quadrado. Achamos a aceleração. Pessoal, deixa eu fazer uma observação aqui. Sempre que a velocidade diminui, vocês viram que a aceleração é negativa, não é? E sempre que a velocidade aumenta, a aceleração é positiva. Quando, pessoal, a aceleração for positiva, a velocidade... Quando a aceleração for positiva, a velocidade está aumentando e o movimento é acelerado, tá bom? E quando a aceleração for negativa, a velocidade está diminuindo e o movimento é retardado, tudo bem? Então, isso aqui é importante vocês memorizarem. Vou até colocar aqui, ó. Aceleração positiva. Aqui é para vocês notarem. Positiva. O que acontece quando a aceleração é positiva? Dois pontos. Velocidade aumenta. Aumenta. Vou querer ver isso lá no Classroom, tá bom? E o que mais? O movimento é acelerado. Acelerado. Ok? E quando a aceleração for negativa... Vou colocar aqui. Aceleração negativa. Negativa. Eu estou escrevendo rápido por causa do tempo, tá? Aí a letra fica desse jeito. Velocidade diminui. Diminui. E o que que acontece? Movimento retardado. Retardado. Dado. Está bem elegível, né? Mas eu acho que aí no caderno de vocês vão escrever certinho. Eu tive que escrever com essa letra horrível, porque aqui é difícil escrever nessa telinha pequenininha. Tá? Ok, pessoal? Tudo bem? Tudo. Ok. Vamos para o próximo, então. Acabaram os exemplos, né? Propriedades. O que que são propriedades? Pessoal, todas as vezes que você ouviu falar propriedades em física, eu estou falando das características, tá? Então, quais são as características da aceleração? Primeiro. Faltou um slide aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Pronto. Olha só. Isso aqui eu já falei, né? Está vendo esse primeiro tópico aí? Já foi falado. A aceleração pode possuir valor positivo ou negativo, de forma que se o corpo aumentar a velocidade, a aceleração será positiva. E se diminuir a velocidade, a aceleração será negativa. Então, isso aqui eu já falei. Próximo aqui. Disso deduzimos que todo o corpo que está inicialmente parado e de repente começa a se mover, possui aceleração positiva ou negativa. Coloquei até uma perguntinha aí. Positiva. Positiva, né? Exatamente. E também deduzimos que todo o corpo que está se movendo e de repente para, possui aceleração negativa. Negativa, exatamente. Ótimo. Próximo slide. Deixa eu ver, tem alguém chamando aqui rapidinho? Ah, ok. Ok. Olha só, isso aqui é interessante, pessoal. Isso aqui é para vocês lembrarem. Olha só. Também possui aceleração corpos que se movem em uma trajetória curva. Nesse caso, a aceleração possui um nome específico, que é a aceleração centrípeta. Então, todo o corpo que está fazendo a curva, tudo que está fazendo a curva tem aceleração também. Aqueles casos que a gente estava vendo antes, a gente estava supondo que eles estavam todos em linha reta. Mas assim, todo o corpo que estiver fazendo a curva também tem aceleração. Aí você pergunta, o Gui, isso não faz sentido. Como assim? Significa se eu estou no meu carro, eu viro a esquina com a velocidade de 50 km por hora. Vou colocar aqui, de 50 km por hora. Sem mudar a velocidade. Eu viro a esquina ali com a velocidade de 50 km por hora. Certo? Aí você fala, se a velocidade não mudou, tem aceleração? Tem, porque eu estou virando. Aí você fala, mas eu olhei no ponteirinho lá, a velocidade não mudou. Sim, a velocidade não mudou, mas só pelo fato dele virar, certo? Tem aceleração. Isso aí, pessoal, a gente chama de aceleração centrípeta. E isso aí a gente vai discutir mais à frente, tá? Mais à frente, eu vou explicar para vocês por que os objetos que fazem curva possuem aceleração. Por que um objeto que faz curva está acelerando? Eu vou explicar isso na próxima aula, tá bom? Então, todo objeto que faz curva tem aceleração. Opa! Vocês estão vendo esse slide aí? Sim. Está vendo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma tabelinha com algumas acelerações aqui, certo? Aí é o que acontece. Olha só. Primeira aceleração. Um corpo que está em queda livre na Terra, certo? Todo corpo que está em queda livre, todo corpo que está caindo, possui essa aceleração aqui, 9.8. Está vendo? Um corpo em queda livre na Lua, 1.62. Um corpo em queda livre em margem, 3.72. E um corpo em queda livre em Júpiter, 24.8. Então, vocês podem ver aqui que um corpo em queda livre na Lua possui uma aceleração de somente 1.62. Enquanto um corpo em queda livre na Terra possui uma aceleração maior. Então, significa o que? Significa que aqui na Terra, os corpos tendem a cair mais rápido do que lá na Lua. Aqui na Terra cai com a aceleração de 9.8. Não é isso? E lá na Lua cai com a aceleração de 1.62. Eu não sei se vocês já viram alguns vídeos de objetos caindo na Lua. Você já viram aqueles vídeos dos astronautas soltando os objetos? Pois bem, aqueles vídeos lá, eles mostram o quê? Eles mostram que a aceleração lá na Lua, dos corpos que caem, é muito pequena. Eu só quero fazer uma ressalva aqui que eu não falei antes. É o seguinte, todo o corpo que cai... Só um minutinho, Vitória. Eu só quero fazer uma observação aqui. Todo o corpo que está caindo, ele cai acelerando. Você já parou para pensar nisso? Cai ou não cai acelerando? Todo o corpo que cai ou não cai aumentando a velocidade? Se você está em queda livre, a sua velocidade sempre aumenta? Aumenta, não aumenta? Então, todo o corpo... Que está caindo, todo o corpo que está em queda livre, ele está acelerando. Ele está acelerando. O pessoal do segundo ano está entrando aqui. Os meninos do segundo, eu já estou encerrando aqui, tá bom? Eu gostaria de pedir aos meninos do primeiro ano que vocês... Que vocês colocassem a presença de vocês aí na caixa, aí no box, para eu registrar a presença de vocês. Tudo bem? Coloquem aí, por favor. E assim que vocês colocaram... Coloquem os nomes aí e coloquem a turma também, tá? E assim que vocês colocaram os nomes e a turma, aí vocês podem sair. E aí... E aí...